A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuida dela, Alzira, cuida muito bem dela A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não acho que deva se arriscar A que o Fernando José veja você perto da Érica, filha Poderia fazer um escândalo Até demitir a Alzira Eu sei, mamãe Mas é que eu fiquei tão feliz Ao ter minha filhinha Minha Érica aqui nos meus braços É que se a visse, mamãe Ela está grande Já está muito bonita Rosada Que pena que tenha o meu destino E que não esteja ao seu lado Para vê-la crescer Por isso, não vou deixar de lutar Até ver a Érica junto de mim Ai, o Augusto me prometeu Que logo me daria uma surpresa, mamãe Ai, Deus queira Que ele consiga recuperar a minha filha Tomara O que eu aconselho É que não provoque mais o Fernando José Com isso, só conseguirá que as coisas fiquem Mais difíceis Eu sei É que quando vejo, sinto por ele Uma mistura de amor E de raiva Por não poder ter minha filha, mamãe E sem querer Eu passo ou digo coisas Para machucá-lo Para feri-lo Eu juro, mamãe Mesmo que o Fernando José Pense o contrário Me dói muito fazer mal Muito Sim, doutor Eu estou muito impaciente e aborrecido Porque ainda não resolveu este caso que eu pedi Apesar de eu ter dito que era muito importante para mim Se lembra? Sim, sim Entendo que esse assunto requer tempo Mas eu acho que já lhe dei o suficiente Preciso de uma solução para esta semana, ouviu? Para esta semana mesmo As suas ordens, patrão As suas ordens, patrão Quem esteve aqui? Alguém esteve aqui metendo a mão nos meus papéis Eu não sei o que disse o idiota do Aníbal Mas o que disse foi mentira Vera Conheço você tão bem Que a mim você não engana Olha, papai Olha, Vera Se apoderou do marido da Rosalinda E de tudo o que lhe pertencia Até da sua própria filha E agora? E agora destruiu o casamento da sua irmã Já está satisfeita? Ou quer mais? Do que você quer agora? O que você quer destruir agora? Já não basta o todo mal que você tem feito? Já chega! Eu não vou ficar ouvindo as suas acusações Mas as minhas sim Senhor, eu juro que aqui não entrou ninguém Olha, Silvestre Eu não estou louco Eu tenho tudo organizado Eu sei onde deixo tudo Aqui não estão os talões de cheques Patrão Se eu roubasse Eu roubaria os cheques E não os talões Como é burro Eu não falo de você Por que tanto dinheiro para esse advogadinho? Que assunto tão importante anda resolvendo? Foi você Que homem baixo você é? Eu não sei como se atreve a me difamar É um covarde Um infeliz Eu não respondo o que merece Por respeito ao seu pai E a casa do seu marido Olha, não metam Fernando José nos seus rolos Ele não é como você Talvez não Por isso tenho mais pena dele Se eu fosse seu marido Já teria te deixado Vai permitir que ele fale assim? Que me insulte Que me ofenda Por acaso Se o animal disse alguma mentira Para que se ofenda tanto? Cala a boca, garota Você não sabe nada Isso é o que você pensa O que acharia Se eu dissesse ao seu marido Que o filho que espera Não é dele? Qual seria a sua reação? Sem tentar Eu te mato com as minhas próprias mãos Cari, se você não sabe o que diz Saiam daqui Saiam daqui Vou embora daqui Saiam da minha casa E eu não quero voltar a vê-los nunca Nunca Façam de conta que nunca me conheceram Eu relego vocês como família Você não é mais meu pai E você não é mais minha irmã E você é um pobre imbecil Que eu não quero voltar a ver na minha vida Saiam daqui Saiam daqui Saiam daqui Saiam 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 daqui Ai mamãe Público dessa noite Estava especialmente carinhoso comigo Ah, todas as noites são iguais Eles te amam Por isso te aplaudem Ai mamãe Eu abro Tá Boa noite Interrompo? Não, Aida Entre Olha filha Aqui está Aida Cuevas Olá Que grande prazer conhecê-la Sempre te admiramos muito Muito obrigada senhora Eu adorei seu espetáculo Eu não pude sair sem antes te parabenizar É verdade que gostou? Adorei Eu não diria se não gostasse Ai, vindo de você Me sinto muito lisonjeada Você é uma grande figura da nossa música Aida Como você, muito popular E não há nada mais bonito que se sentir entre as pessoas do povo, não é verdade? É É o que eu sempre digo à minha mãe e a todos Por isso eu não quero sair daqui do Blanquita Ai, Teatro Blanquita A catedral das estrelas mais populares e mais queridas É De verdade, meus parabéns Poderia estar triunfando num lugar mais elegante e sem dúvida estar aqui Que coisa boa Prazer, Soledade Senhora Eu sou a mãe da Rosalina Muito prazer Agradeço muito as suas palavras Eu também Eu gostaria muito que você me desse uns conselhinhos Não precisa pedir Eu adoro conversar e passear Convido vocês pra jantar Agora? Sim É que eu tenho que ir pra casa Mamãe É que eu marquei com o vovô Florentino Não posso deixá-lo plantado Ah, bom, então vamos nós duas Claro, filha Eu te espero em casa, tá bom? Só peço que se cuide bem, filha E sabe muito bem porque eu digo isso Tá, mamãe Não se preocupe E também não vou chegar tarde Se descuidar é a pior coisa pra garganta Esse é o meu primeiro conselho É Pena não poder nos acompanhar, senhora Eu queria que conhecesse um lugar que está super na moda Um lugar boêmio, romântico Por acaso o dono desse lugar Se chama Fernando José Altamirano? Como sabe? Tchau 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 Tchau